Vamos aí pro nosso segundo dia de treino E ó, tem uma Uma valinha Que é uma onda maior do que ontem E eu não vou entrar aqui Eu vou entrar lá na outra praia já direto Vou mostrar pra vocês ali também A entrada tem uma corrente de retorno Logo no comecinho, então facilita ali um pouquinho a entrada E eu também quero ver um pouco a onda de frente Porque quando tu vê a onda de lado assim Ela é sempre diferente do que olhar de frente Então vai dar pra eu ter um pouco mais de noção também Como é que eu vou organizar aí Meu treino E ontem galera, eu acabei que eu me passei na comida Então como eu tô com Com essa meta aí de ganhar condicionamento E ao mesmo tempo também Perder umas gordurinhas Que eu tô a mais Então ontem eu me passei, porque hoje é meu aniversário Então ontem teve uma Dupla comemoração aí Então acabou que eu fiz um Café da manhã gigantesco Ultrapassei o limite muito E a noite eu comi pizza E eu exagerei também É... Pra meu... Pra meta que eu tenho Pra... Pra dar uma secadinha a mais, né Então hoje Eu tô me sentindo bem cansada E ó Olha ali ó Não pra ver? Tá? Tá bem maior do que ontem A previsão tá marcando 1.8 Olha aqui esse direitinho aqui Olha que animal Dá Mas a previsão tá marcando 1.8 Eu acho que tem até um pouquinho mais Ó O cara tá lá Dá pra ver a espuma Tem um cara ali Tava quase o dobro de espuma dele E eu vou tentar Vou olhar de frente Ver qual é o melhor lugar pra ficar O melhor pico Tem... Tem uma esquerda ali irada E tem uma direita também Mais lá no fundo Então Eu vou ver aí qual é Onde é que vai tá Melhor o dia do treino E no final Como vocês já estão pegando a mãe aqui do vídeo Eu vou colocar aí meu gasto calórico E eu vou tentar também Eu tô me sentindo cansada O corpo cansado Mas eu vou tentar também fazer um treino Pelo menos de core Que eu tenho academiazinha em casa Então Vou tentar fazer aí um treinozinho no final E vou mostrar o gasto calórico aí pra vocês Da caída Que hoje tá mais potente, né Hoje tem um dia a mais Como nessa Ó, vem umazinha ali mais no canto E eu vi também uma por aqui Pelo meio Eu vou entrar por aqui Porque tem uma corrente de retorno Então Aqui Não parece Mas é O melhor lugar pra entrar E eu tô com a prechinha Mais Estreita Dá pra ver A forma dela Tem um Um shapezinho um pouco mais estreito também Então É bom pra Furar Além de ser uma prechirada pra Pra cortar a onda Ela é uma prechinha mais fácil de furar Então Vai ser a minha Eligida de hoje Porque eu acho que a gente vai furar Bastante Ó lá no fundo Ó, ouvindo Ó, tem até um tamanho, hein Acho que tá maior do que Tava marcando Na previsão E Como sempre Vamos ver quanto tempo Eu vou demorar Pra entrar nesse mar Eu acho que vai ser mais de boa Porque eu vou estar entrando Nessa corrente de retorno aqui, ó Aqui nesse cantinho Mas vamos ver aí Quanto tempo eu demoro pra entrar Tá aqui já marcando Bora Tem umas pedras aqui, ó Ó Tá vendo que é pedra, ó Tem um pouquinho de Vai na manha aqui Opa Eita Parece que tem um buraco Uh Um buraco Olha aqui Tá meio que puxa aqui agora Ui Tá Tá agora, hein Ui Uh Aqui quando ela Quando a onda vem Ela joga pra fora E quando começa a vir Outra onda Ela puxa Então nessa hora de Entrar nesses picos Assim é legal Na hora que puxa Que a gente leva um pouquinho Então melhor Mas ó Vamos nessa Aqui que Eu acho que vai ter Uma remadeira Uh Ó E caça na corrente Está por aqui, ó Está por aqui, ó Só tá mais por aqui Eita 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 Deve levar Me enganou, que ele estava aqui, pegou a gente até mesmo aqui nesta linha onde eu estou Aqui a onda não fura aqui A onda não quebra Quer dizer, uma parte por aqui de boa Entrei na corrente Então quando tem essa corrente de retorno assim A gente fura menos Mais de boa Aqui Olha aqui Chora de boa Vê que aqui, onde eu estou, ela quebra aqui e quebra mais pra cá Mas aqui a onda desaparece Aqui Vamos lá Olha ali a linha da galera Estou quase dentro Falaram que amanhã vai ter um campeonato aqui de junho Se o mar não baixar vai ser Vai ir pro junho Mas então É Olhando aqui quanto tempo eu demorei pra entrar na linha da galera Aqui Se vocês olharem tem a galera aqui ó Contornou na mesma linha E demorei aí Um pouquinho mais de 4 minutos Então Um pouquinho mais de 4 minutos Onde está A minha entradazinha Tá de boa O fato é tranquilo porque não tinha muita onda pra furar A mais a corrente me puxou Porque se vocês olharem aqui ó Foi 160 metros Eu vim lá da areia pra cá Então É bastante coisa que eu uso na deis Pra Quase não furar né Tem o tamanho galera Vou remar, vou pra cá Vamos lá Ok Uczem Opa! Opa! Wouhou! Wouhou! Olá! 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 Isso aqui? Vá! Quase lá! Aqui no meio com a onda que eu vi, legal! Que a gente consegue pegar Deixa eu limpar vocês De boa Olha o visual Ai, galera Eu tô mesmo cansada hoje Tipo, perna cansada porque Eu fiz um treino Bem forte de perna Nos últimos dias Então, dá aquela dorzinha que fica Vários dias depois E não sai de jeito nenhum Então, tô nessa função Agora eu tava Já nem queria vir surfar Porque hoje também eu fiz um cardio de manhã E tava tipo, ah! Mas, é... Quando tá nessa fase de Querer ganhar ritmo Mesmo quando tá cansada Tem que ir, tem que ir Então... Ontem também eu Meio que ultrapassei meu limite ali da comida Eu também Tenho que ir depois pagar Olha isso! Tô aqui pra dar uma remadinha De queimar também uma... Umas gordunquinhas e... Ao mesmo tempo também tá na água Como eu falei, o melhor condicionamento pra... Pra surfar é... Surfar, então... Se você mora longe aí da praia A melhor coisa pra fazer também é natação Que... Na minha opinião Depois do... Do... Surpar, de estar na água Mesmo numa pequena Só pra remar mesmo Esse... Esse de tu ficar na prancha assim, ó Essa estabilidade Tu vai ganhando mesmo durante o surf Ó Porque tem gente que não consegue fazer isso aqui, ó Se eu tô... De começar a remar A prancha é tipo, sai Então... Isso é sinônimo aí de... Do core enfraquecido Então... O melhor condicionamento pra pegar onda é pegar onda Se não pode, já tá só Vou puxar um pouquinho pra cá Vem um, hein Galera, ali mais no... Ó Opa Toma de caraca, ele é um grande ali, hein Não é sério grande, galera A gente fica muito dentro pra ninguém gostar de pegar Então vou ficar aqui embaixo, ó Ó Que eu vou ali pro canto, hein Ei Ó Ó Vem uma coisa aqui, hein Vou ficar mais aqui embaixo O cara tá ali mais dentro, tá vendo? Vou ver se eu consigo pegar Se ela passa e eu... Ó Passou muito pra baixo Passou muito pra baixo Vou descer mais Ó Uhul Opa O ruim de ficar aqui... Ai, deixa eu fazer limpar vocês O ruim de ficar aqui embaixo É porque... Também é mais fácil de tomar na cabeça Acho que talvez... Acho que é uma fechadeira, hein Fechadeira Vou tomar mais aqui pro lado Uff Nove minutinhos, peguei nada ainda Vai empai aí, hein Esse treino Pegar onde? Tô remando pra lá e pra cá Eu agora que vim aí mesmo Foi pequenininha, ruim Fechadeira Eu vou descer Pra... Começar a ativar Ó Tô remando pra cá Tô remando pra cá Tô remando pra cá Ó Tô remando pra cá Opa Uff Uff Uh Uh Uff Ó Ó Ó Deixa eu limpar aqui Tirar a água de vocês Galera Ui Tá aqui com massa de água grande Que pra... Descer tá meio foda Só descolar a riga aqui, ó Ó Esquisto de descer Eu já li pro canto Pode ser que seja o lugar que eu tô Tá meio exquisito Uff Tem um volume, hein Volume de água Tão valeu Vai arrofante Vou pelá Ais Ó Ó Tcha Que conheça O problema Da e Pó Tchau Ah, oof Deixa eu ir! Oof Respeito é remada Respeito é remada agora Bom, 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 bom Aqui tem que ir agora catando, sei lá pra vocês? Catando a entradazinha, sabe? Pra levar bem na zona da cabeça Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 SE BEM NO BRASIL Oondercare A pää¾ Bang Bang O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está aí em cima O que é isso? Já na mesa de vocês, hein? Desculpa aí, galera Porque estava grudando para cima Agora foi Eita, eu vi uma fada em cima de mim agora Da gente, né? Ah, woohoo! Eita, eu vi uma fada em cima Tentei dar um baixo e veste, que é um 360 na junção, na espuma Quando vem Mas eu fiquei em cima da onda E aí, eu vi uma fada em cima Opa! E aí, eu vi uma fada em cima Eita, ui! Porque essa costa branca não é muito legal de ficar Você rima, rima, rima e não sai do lugar Você doeu, hein? Eu e mim Eita, eu vi uma fada em cima Eita, eu vi uma fada em cima Eita, eu vi uma fada em cima Caralho, eu vi uma fada em cima Caralho, eu fui arrastando ali para baixo Eita, eu vi uma fada em cima Opa! Opa! E aí 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 Tá animado em Car 임 E aí E aí E aí E aí Fura pra cá, fura pra lá, fura pra cá. Eu também fico ali embaixo. Quando eu tô com a câmera, desse treino mais fácil. Tá sendo mais legal com a câmera. Porque eu fico com ela na boca. Então é um negócio assim ficar pra baixo. Então eu não consigo encostar muito na prancha pra furar, pra remar. E até quando eu vou descer onda, muitas ondas eu vou perdendo porque quando você vai remar forte pra onda, você acaba que baixa aqui pra encostar na prancha. E eu não consigo por causa da câmera. Tá, vamos parar de falar. Comprachão. Olá! 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 Beijo! Olá! 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 Vai daqui pro cantinho, pra gente pegar outra Valeu Ele não corrou, hein? Olha a senhora Uff Olha isso aqui Vou olhar Olha ele, hein? Tem uns triângulos, tem uns que não conectam muito, tipo essa era a fechadeira Não dá pra pegar o pico dela com energia Esse vem mais pra cá Olha essa também é fechadeira Porque ela parece que vai quebrar, mas não quebra, ela segura um pouco E essa aqui é a fechadeira em cima de mim Olha, essa é a fechadeira Olha, olha Eu vim antes pra cá, montaste Armasse ali um a mais na frente, esse é bom Ele pegou um cubinho ali, legal Cara de bodyboard Chego pra pegar uma Vamos lá O pessoal já tá subindo Mais uma, talvez, meia horinha de surf Talvez Deixa eu limpar a água depois Uff Vou ficar mais do que em baixo Ele toma mais na cabeça, mas tem a probabilidade de pegar mais onda Oh Eu não tem a ideia, ele Ele tá maravilhando Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha galera, essa linha aí, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, um telinho mais Esse é a rampa animal para um aéreo Ela estava meio de velocidade E elas vêm assim Partindo para bater Aí não envelou Olha lá Uhul Uhul Olha só outra Uhul Uhul Olha lá, vamos lá, vamos lá Oh, vamos lá, vamos lá Uau Uhul Olha isso galera Vamos lá Uhul Vamos lá Vamos lá Eu estou olhando aqui, ela parece que vai quebrar Deixa eu ver se o microfone está... Ai Eu estou vendo aqui, parece que ela vai quebrar Mas ela... Segura Então, vou ficar lá onde está o cara Ali, deixa ele... Deberam pra mim Uhul 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 Deberam pra lá Nossa, mas você não vai esfriar? Uhul Uhul E aí E aí E aí E aí Na vitória Puxadeira Olha a tampa Ficar aqui agora de esperar a boa Mas tá muito melhor Eu tô olhando lá de fora Tipo, 100 vezes o melhor Por isso também é legal Às vezes no marzinho É, que você tá achando muito bom Às vezes vai pegar outras ondinhas E depois outra coisa também é que Acaba, tipo, me sentindo com o músculo cansado É que agora tá tudo de boa Acho que aqueceu já Mas tá tranquilo Olha 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 Tô sozinha aqui no pico, hein? Engraçado porque dependendo da direção da ondulação Ela bate e volta ou não Se vem mais daqui Ela vai ter tendência mais bater Olha, essa até tava Mas ela não tem muito parede Então vou esperar uma melhor Olha Essa daqui talvez Essa parte aqui tem que ser um pouco mais alta do que aquela dali Vai dar mais uma olhinha Olha, essa daqui Uhul! 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 Caraca! Ohúú! Tô caindo! Uhul! Tô caindo! Hul! Tô caindo! Olha galera, ela me arraigou Eu fui desligando isso na onda Vou já falar pra vocês, ele errei completamente a linha Vou contar o que aconteceu Oof 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 Vada Oof 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 É Oof 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 Pronto, estou toda avalando já da armada No saldo lugar, vou ter que achar Vou ter que achar um lugar que tenha uma correntinha Para ele puxar Eu acho que é aqui Tudo aqui Tudo aqui Vamos para cá Estou toda babada De segurar a câmera Mas está Está falando Tudo está muito branco Como está aqui agora É sinônimo de que está Palmeira O chup está intenso O peixe mais perdido O chup do treino está resultando Bora O chup está falando O chup 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 Vou pegar ali no canto de novo É o melhor Olha aí que bonito, tá? As cores no final de tarde Na água Tá pegando um boi Aqui o coração tá bom Bom treino Vou olhar aqui o microfone Às vezes não pego o áudio Tem que ficar ligado aqui Tem que ficar ligado aqui De furar Eita porra Tem que ficar ligado aqui Olha o arco da água, galera Tem que ficar luz Que bonita Até era um animal Olha aí Para virado de pegar onda Olha o visual Olha o arco da água Ovo é o arco da água Fiquei esperando para ver se ele ia ou não Eu fiz a boia nele, eu dei a volta, então é muito falta de educação Você dá uma volta e quando eu ver a boa você ir assim como se nada Então eu fiquei meio que remando ali Então eu fiquei remando ali, meio que esperando por ele Quando você bate num bunker, numa mola, na onda, você perde bastante velocidade Cheguei um pouquinho atrasado Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Olha só Parece que ia, mas era fechadeira Manhã de manhã eu acho que os picos vão estar indo mal Mais de manhã cedo Então Vê se consigo vir cedinho E a bateria tá quase acabando hein galera Qualquer coisa parar de gravar aí A bateria foi por aí Vou tentar pegar uma rua boa lá aí Talvez a gente não consiga uma nobre legal Pra terminar o treino Já tá 48 minutos Já tá 48 minutos Sim, ó, acho que é 48 minutos Sim 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 Poxa Não Esperar boa Já tá aqui o final de tarde bonitão Esperar boa E depois eu vou mostrar pra vocês Como é que foi aqui o treino O gás calórico Os metros e quilômetros da jornada aí também Pra vocês terem uma noção aí do treino Ficar desregistrado Vê como é que tá o meu treininho Olha aqui Olha aqui Olha aqui que pequenininho As velas não tem muito parede ali então Nem Um pouco maior Olha aqui É a área do tubarão Mas tem tanta galera surfando Que tá de boa Tem umas 6 pessoas na água Então tá tranquilo O tubar não tem chances aí E quando tem mais gente fica mais tranquilo Onde tá só é que é Ou tu ou mais uma pessoa Mesmo Até porque se acontecer alguma coisa Sempre vou Se alguém tem que pode deixar de lá Ou se pode ajudar também alguém Então O site onde tá ficando escuro né É Vou ter mais É Precaução com isso Ó Ó Eu não vou Eu não vou Eu não vou É Que coisa boa Uh 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 Eu vou tentar dar um rolo. Eu ia até ter sem velocidade. Não deu bom. Mas vou sair, galera. Mostra pra vocês aí o resultado do treino. Galera, sou cansada. Não, tô o seguinte. De cansada. Outro nível. Tô agora aqui fazendo a minha comida, né? Tipo, o meu jantar. E tem muita coisa aqui. Tem bastante proteína. E não tanto carboidrato. Mas tem uma batatinha aqui de carboidrato. Então, tá uma comidinha power. E o treino, hoje acho que eu tô mais cansada não pelo treino de surfar, mas pelo treino de musculação. Porque fazia tempo que eu não fazia musculação. Então, voltar a fazer te deixa mesmo cansada. E o mar hoje também tava ali, tava toda hora na função. Vocês viram. Pra ficar num lugar legal pra descer onda. Então, eu tinha que ficar um pouquinho mais embaixo. E aí vinha a série e me localteava, né? Toda hora. Mas deu pra achar um monte em outro ali. Nada de especial. Mas como eu tô ganhando condicionamento, então eu tô me mexendo na água é o mais importante. E vou mostrar aqui pra vocês que eu... Aqui o meu gasto calórico. Que é legal pra ver quando tem um ar um pouco mais power. Quando eu tô menos ativa. Como é que fica aí o gasto também. E eu também tô usando aqui também pra fazer um diário, né? Nesse processo. Então, tem aqui, ó, galera. Vou ver aqui se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui. Acho que vai dar pra ver aqui direitinho o percurso que eu fiz. Tá dando pra ver aí direitinho. Acho que é onde é que eu entrei, onde é que eu saí. E aqui, ó, tem falando que eu nadei aí um quilômetro e setecentos. Deixa eu botar aqui. Aqui. Um quilômetro e setecentos, nessa bolinha do meio. O tempo também, que foi cinquenta e quatro minutos, se eu não me engano. É, cinquenta e quatro. E duzentos e sessenta e duas calorias, que não é muito. Galera que faz treino de musculação, de crossfit, em uma hora, tipo, dá muito mais calorias. Mas foi um treininho até bom. Foi até melhor do que eu esperava. Então, aí o dia dois aqui do diário tá ok. E amanhã eu tô aí de volta com mais um treininho. E amanhã eu tô aí de volta com mais um treininho.